A gente do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo, direto do Mercado Central em Terezinha, para o YouTube do canal Mocertão. A gente vai estar indo bem a vista e fica até 60, de cartão 65. Tem molhagem? Não. Tem? Mas a gente sabia que hoje eu estou formando uma folha de localismo. E a folha do localismo não solta. Eu tenho uma, só que ela está muito seca. É, né? Com mais um vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tô ficando com mais de vídeo por aqui, até o próximo vídeo, galera.